E ganhou com esse jeito de menino Tão alegre, tão negro e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Esse amor vai me levar E você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Deixa rolar Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai, sempre tem hora pra voltar Não sei que eu tô na sua, vou pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adolescente Não quero mais brincar, brincar de adolescente Eu quero Não quero mais brincar, brincar de adolescente Não quero mais brincar, brincar de adolescente Eu quero Dependente de te formar, negra ver com chocolate Dependente de te formar, negra ver com chocolate E ganhou com esse jeito de menino Tão alegre, tão negro e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Então vai me levar E você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Deixa rolar Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai, sempre tem hora pra voltar Não sei que eu tô na sua, vou pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adolescente Não quero mais brincar, brincar de adolescente Eu quero Dependente de te formar, negra ver com chocolate Dependente de te formar, negra ver com chocolate Não quero mais brincar, brincar de adolescente Não quero mais brincar, brincar de adolescente Eu quero Dependente de te formar, negra ver com chocolate Dependente de te formar, negra ver com chocolate 17 anos pra vestibular, pra enchançar Tem que estudar, já tive cidade, sei como é que é Mas tô calizando com uma mulher Você me obedece, tem que respeitar Você é gatinho, mas assim não dá Quero atitude, quero atenção E o que dá valor é o que tu tem na mão Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai, sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua, vou pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adolescente Não quero mais brincar, brincar de adolescente Eu quero Dependente de te formar, negra ver com chocolate Dependente de te formar, negra ver com chocolate Não quero mais brincar, brincar de adolescente Não quero mais brincar, brincar de adolescente Eu quero Dependente de te formar, negra ver com chocolate Dependente de te formar, negra ver com chocolate Eu quero mais brincar, Zigara ver com chocolate Ogilta V attendente de te formar, segura ver com chocolate E sabe como ia é o que tu tem noção Eu quero mais saber Eu quero mais Mapatria Obrigado.